Bom, gurizada, a minha ideia nessas videoaulas é apresentar uma noção sobre algoritmos para que vocês consigam criar soluções sequenciais a partir de problemas. A gente não vai entrar muito a fundo em algoritmos específicos, algoritmos de ordenação, a ideia mesmo é fazer com que vocês tenham noções básicas de algoritmos. Então, eu me chamo Rafael Vera Coelho, todo mundo me conhece como Coelho, e vamos começar. Essa primeira videoaula é bem simples, e, bom, antes de começar, eu, a minha formação, eu fiz um técnico em informática, junto com o ensino médio, lá no CTI, lá em Rio Grande, depois fiz engenharia também pela FURG, engenharia de computação, fiz o mesmo mestrado em segurança de redes, lá na parte de ciência da computação da URGS, e no final, por último, fiz doutorado em biotecnologia, mais especificamente redes neurais, pela Universidade de Caxias do Sul. Esse é o meu e-mail para quem tiver dúvidas ao longo das videoaulas, e a minha ideia é disseminar conhecimento de computação para quem quiser, quem tiver afim de aprender coisas novas. Então, nesse curso de algoritmos, a ideia geral, o objetivo geral dele é introduzir conceitos de técnicas de programação através de noções de algoritmos, e, mais especificamente, alguma linguagem de alto nível. Então, a gente vai tentar introduzir algumas técnicas de números de algoritmos, de resolução de problemas, estudar algumas formas de aplicar essas resoluções, e de depurar um código desenvolvido. A gente vai usar esses softwares, quem quiser já baixar e instalar, é bem simples de instalar. O primeiro é o Dini, que a gente vai usar para edição e compilação da linguagem interpretada Python, e, mais futuramente, o PyCharm, que é uma ideia mais robusta, e para a criação de projetos mais complexos, eles funcionam muito bem. Inclusive, permitindo a depuração de código, que, no caso do Dini, não é muito interessante. Então, o que seria um algoritmo, na prática? Nada mais é do que uma sequência de instruções finitas e ordenadas de forma lógica. O objetivo de um algoritmo deve ser resolver uma determinada tarefa ou solucionar um determinado problema. Então, não necessariamente um algoritmo tem a ver com um aspecto computacional, embora ele possa ser. Então, qualquer coisa que a gente faça no dia a dia, trocar um pneu de um carro, seguir uma receita de um bolo para fazer um bolo para a gente comer, trocar uma lâmpada, tudo que a gente faz no dia a dia, na prática, a gente está criando algum algoritmo, mesmo que a gente não note que a gente segue uma determinada sequência de passos para resolver algum problema. Então, por exemplo, uma coisa bem simples. Não se preocupe que o resto das videoaulas não vão ficar falando sobre fritar um ovo, nem fazer um bolo. Mas, nessa primeira videoaula simples, a gente precisa entender essa ideia de um algoritmo. Então, por exemplo, para fritar um ovo, a gente tem que seguir uma certa regra, uma certa ordem, nas ações que a gente vai ter que fazer. Então, primeiro a gente tem que retirar o ovo da geladeira, depois colocar a frigideira no fogo, colocar o óleo, esperar o óleo ficar quente. Vocês notam que se a gente inverter alguns desses passos, se eu trocar o passo 2 pelo passo 3, a gente vai sujar o nosso fogão de óleo e nada vai funcionar. Só vai estragar todo o nosso fogão. Então, o passo 5 seria quebrar o ovo separado da casca, colocar o conteúdo de ovo na frigideira, esperar um determinado tempo, e retirar o ovo pronto da nossa frigideira. Obviamente que se eu pedir para 10 pessoas criarem o algoritmo para fritar um ovo, cada um vai ser diferente, cada um vai ter um número de passos diferentes, embora no final, o objetivo final seja fritar o determinado ovo. Então, não necessariamente agora, em pseudo-linguagem, a gente vendo o algoritmo dessa forma, não necessariamente vai ser errado um algoritmo ou outro. Se ele solucionar o problema que a gente tiver que resolver, o algoritmo funciona. É que nem na matemática, a gente tem um determinado problema, se eu tiver duas soluções que levam a solução daquele problema, por enquanto tudo certo. Ai, não vamos esquecer de apagar o fogo. Então, para checar esse nosso algoritmo aqui, que a gente criou, o nosso primeiro algoritmo, o que significa ele ser um algoritmo? Então, é uma sequência, vamos ver. Ele possui uma sequência de instruções finitas e ordenadas? Sim. Ele possui, no caso, nove instruções. Ele resolveu o problema? Solucionou o nosso problema? O objetivo dele foi feito? Sim. O fogo foi feito. Então, se ele tem essas duas questões solucionadas, ele é um algoritmo. Então, vamos tentar fazer um algoritmo junto para realizar uma ligação telefônica de um celular. Vocês podem pausar o vídeo aqui e tentar fazer por um tempo para depois comparar com a minha solução. E não necessariamente vai estar errada a solução de vocês ou se estiver muito diferente da minha. Fazendo a ligação já vai funcionar. Então, aqui primeiro... Interessante. Eu também fiz um teste, no nosso caso, aqui no passo 3. A gente pode fazer testes lógicos. Testar se alguma coisa, no caso aqui, se o contato existe. No exemplo anterior, a gente poderia testar se o fogão já está ligado ou não para ligar para fazer o ovo. Então, aqui os passos que eu resolvi para fazer são... Primeiro, eu vou verificar se está ligado o celular ou não. Desbloquear a tela através de uma senha. Verificar se o contato existe. Se ele existe, eu vou selecionar. Caso contrário, se ele não existir, eu vou digitar o número. Vou clicar no discar. E por fim, depois de terminar, vou bloquear o celular ou desligar. A gente pode melhorar um pouco essa solução detalhando um pouco mais. Então, quanto mais a gente detalhar um algoritmo em pseudo-linguagem, melhor ele é. Porque a gente vai conseguir entender melhor o que eu faço. Então, por exemplo, a gente pode pegar ele e melhorar ele um pouco mais, detalhar um pouco mais. Por exemplo, vamos verificar se ele está ligado o celular. Desbloquear ele através de 100, que nem a gente tinha feito antes. Até o passo 5 ali, tudo certo. E aí no passo 6, eu detalhei um pouco mais e verifiquei se alguém atendeu ou não o telefone. Se ele atendeu, eu conversei e desliguei o telefone. Caso contrário, eu já desliguei direto e voltei para a instrução 1 para tentar de novo. Então, o que a gente pode concluir dessa primeira videoaula? O algoritmo é uma espécie de passo a passo. Uma sequência finita de passos que a gente tem que seguir em uma determinada ordem. Todos os algoritmos geram uma saída. Então, no nosso caso, nosso primeiro exemplo era um ovo frito. Nesse último exemplo era a realização de uma ligação. A partir de uma entrada. Então, no primeiro exemplo era um ovo. No segundo exemplo era a partir de um celular. Através de uma determinada sequência. Então, se esses passos forem executados um após o outro, sequencialmente. Seguindo aquela regra, a regra da ordem desses passos. Ele vai estar correto se ele resultar na saída que a gente espera para o nosso problema. E, como eu falei antes, a gente pode ter várias soluções para o mesmo problema. Desde que o resultado seja, a partir daquela entrada, seja a saída que a gente espera. A gente tem um algoritmo que funciona para aquele determinado problema. Então, aqui eu vou fazer dois exercícios. Como eu falei antes, vocês podem dar uma pausada no vídeo. E testar depois, comparar com a minha solução. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail também. Fiz um exemplo ali. Tentei resolver o teu exercício. Tu acha que está certo? Então, a gente tem dois algoritmos que a gente tem que fazer. O primeiro é um pouco mais lúdico aqui. Seria de trocar uma lâmpada. Então, a gente tem que testar também se a lâmpada está acesa, está apagada, está queimada. A gente pode fazer testes. E o segundo, um pouco mais aplicado. A gente quer calcular a área de uma mesa retangular. Então, vamos ver o que a gente poderia fazer para solucionar esses dois problemas. Quais algoritmos que a gente tem que criar. Então, aqui uma solução, uma possível solução para o exercício 1. Então, primeiro, acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, aí eu posso pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, acionar o interruptor, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Enquanto ela não acender, eu posso também ter uma repetição, que nem nesse caso. Eu posso repetir alguns passos para não ter que escrever 10 vezes a mesma instrução, o mesmo passo. Eu posso pedir para ele fazer, nesse caso, esses dois passos aqui de retirar a lâmpada queimada e colocar uma lâmpada nova, até que ela não seja acesa. Então, eu também posso fazer isso em um algoritmo. Vocês viram que eu fiz bem detalhado essa solução. E quanto mais detalhado, melhor ele é. Já no segundo, fiz um pouquinho mais sucinto, a gente pode pegar uma régua, uma trena, alguma coisa para medir, medir a largura da mesa, anotar os resultados, medir o comprimento da mesa, tanto a largura quanto o comprimento, multiplicar o que eu obtive no passo 2 pelo que eu obtive no passo 3, anotar esse resultado também e mostrar isso para quem pediu a solução do problema. Então, como eu falei antes, a minha ideia é passar esse conhecimento de algoritmos. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me mandar um e-mail para rafaelvc2.com, que eu vou responder de bom grado. Foi um prazer. Até a próxima videoaula. Quem quiser receber notificação de novos cursos, novas videoaulas, é só clicar ali em seguir. E obrigado pela atenção. E obrigado pela atenção.